olá bem vindo mais uma vez aqui ao canal e como eu prometi aqui está a segunda parte do vídeo do kit que eu fiz de transferência que foi esse kit aqui tá um kit aí é pra um lavabo então no vídeo de hoje vai ser eu vou mostrar pra vocês essas placas a plaquinha tá com um ganchinho tudo e a toalhinha de mão tá tudo com a técnica do transfer e também eu vou te dar o preço das peças aqui individualmente quanto você pode cobrar aí se você for vender essas peças aqui separadas e o preço do kit eu já deixei no vídeo passado mas eu vou deixar aqui também no final do vídeo eu vou dar o valor para você lembrando que é apenas uma sugestão de preço é então se você gostou da ideia deixar seu joinha para ajudar o canal se você não for inscrito se inscreva se esqueça de acionar o sininho compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ver e aproveitar e essa dica aproveitando que o dia das mães já está pertinho dá tempo ainda de fazer para vender ou para presentear aí a sua mãe tá bom então vamos ao passo a passo de hoje então aqui eu estou utilizando uma toalha de mão simples você pode fazer uma esse trabalho num jogo de toalha grande que fica também muito bacana essa toalha ela é com as tramas fechadas é aquela própria para pintura e eu vou utilizar aqui então o papel que eu separei essa parte que eu separei que vai servir aqui direitinho e essa outra parte aqui da torre eu vou deixar então para fazer a plaquinha então aqui eu posiciono para medir sempre com o desenho virado de frente para a toalha para a superfície que eu vou fazer a transferência aqui ainda eu tirei eu tiro um pedacinho que ficou grande e eu vou utilizar aqui a cola transfer lembrando gente que no vídeo da semana passada eu vou a primeira parte desse vídeo eu vou deixar o link dele aí porque lá eu deixei a receitinha para você fazer uma cola para transferência em casa tá tá lá no outro vídeo é só você acessar a primeira parte desse vídeo então eu pego aqui a cola passo é sobre a superfície aqui que eu marquei eu marquei com lápis mas você faça isso de forma bem delicada porque corre o risco depois de não sair a marcação do lápis e aí eu venho com a cola e preencho bem todo esse espaço não posso deixar nenhuma parte falhada e eu tenho que passar bastante cola mesmo agora eu faço o mesmo processo passando a cola sobre a imagem bem passada sem deixar nenhuma parte sem passar para não ficar falhado o desenho e agora é só posicionar sobre a cola aqui da toalha e depois disso eu venho então com um pedaço de plástico coloco sobre a figura sobre o papel e venho com um pedaço de pano com a mão com um pedaço de papel alisando para ter certeza que esse papel ficou bem aderente não ficou nenhuma bolha nenhuma falha eu aguardo a secagem dessa peça por 12 horas para depois eu vir então fazendo a retirada do papel com a água pode ver que ela não passa para o lado de trás da toalha então aqui após as 12 horas eu venho com um pouco de água e vou molhando o papel conforme eu vou molhando ele já vai começando a sair eu vou esfregando aqui com o dedo lembrando que não pode esfregar também muito sobre o mesmo lugar se não corre o risco de sair a figura e ficar falhado então eu vou passando a mão e sentindo onde tem papel de tempos em tempos eu espero secar um pouquinho ele vai secar rápido e vai aparecer novamente vai começar a esbranquiçar o desenho é aí que eu vou ver onde preciso passar mais água essas partes que voltam a ficar esbranquiçada quer dizer que tem muito papel então eu tenho que ir lá novamente passar água esfregando com o dedo aqui eu estou usando um pedaço de esponja do lado macio você também pode usar mas lembrando que é para vir esfregando com bastante cautela para não tirar o desenho se você viu que já saiu bastante papel para um pouquinho e vai para outra para outro lugar até aquela parte secar para ver se realmente saiu todo o papel após esse trabalho eu espero então a figura secar e agora eu venho com a termolina leitosa passando sobre a figura para impermeabilizar esse trabalho depois eu posso lavar normalmente eu posso usar essa toalha normalmente eu vou ver se eu não sei o que está bem eu vou colocar aqui então eu vou colocar ela no peito eu vou mostrar muito e já sei o que eu vou mostrar eu vou colocar agora eu vou deixar a tinta eu vou dar um pouquinho não sei não você pode deixar de serune então eu vou deixar isso eu vou deixar de serrante então ficou assim, agora eu vou esperar a secagem da termolina ou também posso acelerar com o secador aqui gente, eu quero preencher esses espaços em volta do desenho com esse stencil, eu vou utilizar como sempre o meu stencil o poema da saudade aí eu venho com uma tinta preta para tecido e o pincel pituar tiro um pouquinho, tiro o excesso da tinta e venho então passando sobre o stencil e ficou assim a toalha, já com trabalho de stencil também então aqui a nossa toalha já está pronta e agora a gente vai para a outra parte que é a plaquinha aqui eu estou reaproveitando uma placa que eu já tinha em casa mas essas placas elas são bem baratinhas se você for comprar eu vou utilizar essa placa como um porta toalha aqui eu dei uma lixada nela para tirar o trabalho que eu tinha feito antes e agora eu venho então com uma tinta branca, pode ser uma tinta acrílica um PVA mesmo, passo aqui na placa até ela ficar bem branca aqui no meu caso eu dei 3D mãos passo o rolinho para tirar a marca do pincel faço isso tanto na frente como atrás da placa e aqui no meu caso eu acelerei a secagem com o secador então a plaquinha está aqui bem branquinha agora eu vou começar então o trabalho da transferência então aqui eu estou utilizando a torre que eu separei recorto bem rente aqui no papel e também eu fiz uma pequena marcação com o lápis tem que ser a mão bem leve como eu falei senão depois ela não vai sair porque a cola passa por cima da marcação e fica difícil de tirar ou então você vai a olho mesmo e não precisa marcar passo a cola sobre a imagem e coloco aqui onde eu marquei e aí eu venho com o plástico por cima e faço o mesmo processo aliso bem para ter certeza que a figura ficou bem aderente aqui a superfície e aí eu vou esperar secar as 12 horas como eu falei e aqui então a imagem já secou por 12 horas e agora eu venho com a água para ir tirando todo esse papel branco é um trabalho de paciência você vai tirando com cuidado para não esfregar não vai ficar demais para não acabar tirando o desenho mas você tem que ir tirando em tudo que tiver excesso de papel aqui para complementar o desenho eu vou utilizar esse extenso com escritas do poema da saudade você pode utilizar o desenho que você quiser aí que tiver alguma escrita eu posiciono aqui venho com o pincel pituar vou utilizar aqui a tinta PVA verde oliva tiro o excesso e vou batendo aqui o extenso e ficou assim então e aqui embaixo da torre eu venho com um pouquinho de tinta preta e o pincel pituar e vou fazer um esfumado aqui embaixo da torre e um pouquinho na lateral agora eu venho então com o verniz acrílico fosco e vou passar por toda a placa aqui em cima do desenho e na parte de trás também passo primeiro com o pincel depois eu venho com o rolinho para tirar as marcas e aqui eu já coloquei um ganchinho na parte de trás para pendurar a peça eu utilizei aqui um preguinho um pouco grande ele acabou vazando aqui na frente eu coloquei em uma pérola para disfarçar aqui atrás eu resolvi fazer uma graça vou colocar aqui um stencil com o nome aqui da cidade de Paris com o pincel pituar e a tinta preta depois é só passar um verniz novamente por cima e aqui então o kit pronto com a plaquinha, toalha e a garrafa agora a gente vai então para os preços então gente espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje agora então uma sugestão de preço para essa plaquinha então minha sugestão de preço para vender ela individualmente você pode vender de 28 a 30 reais essa toalhinha eu vendo a minha sugestão de preço para essa toalhinha de 25 reais se você for vender só a toalhinha tá bom ela fica assim com um aspecto para quem quiser saber um aspecto meio emborrachado fica um pouco mais duro que a decupagem feita com guardanapo tá a decupagem feita com guardanapo é um pouco mais maleável mas você pode lavar normalmente essa peça tá bom e o kit completo como eu falei da semana passada se você for vender por fazer aí para vender o kit completo eu sugiro aí de 78 a 80 reais lembrando que é uma sugestão e depende aí da sua região você pode vender por mais ou por menos também que mesmo que você abaixar um pouquinho é tem uma margem é bem grande aí de lucro para esse trabalho tá bom espero que vocês tenham gostado deixa aí seu joinha no vídeo é compartilhe para que mais pessoas possam ver beijo e até a próxima Booo A1 Booo GO